Pronto, agora pode Fazer um gol Pronto, muito bom Agora faz gol Pronto Muito bem Vai contando, Laura Já vais em quê? Então vá, mas conta alto Oito Agora vais pôr a tua carta, oito, onde tu queres E agora? Vamos programar a Bibo Exato Não vai agora? Go Muito bem Agora despejas as florinhas Três Quatro Cinco 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 Seis 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 Sete Oito Nove Dez Cinco Certo Tchau 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 Três E? Quatro Espera que ela vira Três Quatro Cinco E? Três Quatro Cinco Dois Sete Sete Boa, acertamos Tchau